Bota pra descer que o comando é nosso, vem cobrir o papai Antônio Filho Divulgações, divulgando só as melhores Fim de semana, tô preparado, chama as amigas, os parceiros, hoje o isca libera Fim de semana, tô preparado, chama as amigas, os parceiros, hoje o isca libera O que tem pra hoje é festa de open bar Elas bebem a gente, pá, elas bebem a gente, pá As novinha tão doidinha tão pedindo pra sentar Elas bebem a gente, pá, elas bebem a gente, pá As novinha tão doidinha tão pedindo pra Ei, novinha, já pode passar o zap, chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade Ei, novinha, já pode passar o zap, chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade O que tem pra hoje é festa de open bar Elas bebem a gente, pá, elas bebem a gente, pá As novinha tão doidinha tão pedindo pra sentar Elas bebem a gente, pá, elas bebem a gente, pá As novinha tão doidinha tão pedindo pra sentar Senta, sentar, senta, sentar Fim de semana, tô preparado Chama as amigas, os parceiros, hoje o uísque é liberado Fim de semana, tô preparado Chama as amigas, os parceiros, hoje o uísque é liberado O que tem pra hoje é festa de open bar Elas bebem a gente, pá, elas bebem a gente, pá As novinha tão doidinha, tão pedindo pra sentar Elas bebem a gente, pá, elas bebem a gente, pá As novinha tão doidinha, tão pedindo pra Senta, 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 senta Ei, novinha, já pode passar o zap Chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade Ei, novinha, já pode passar o zap Chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade O que tem pra hoje é festa de open bar Elas bebem a gente, pá, elas bebem a gente, pá As novinha tão doidinha, tão pedindo pra Senta, 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 senta E o telefone é o 779-8873-9901 Papai, vem com o Bruninho, vem E o telefone, vem com o Bruninho, vem com o Bruninho E o telefone, vem com o Bruninho, vem com o Bruninho E o telefone é o telefone, vem com o Bruninho, vem com o Bruninho E o telefone, vem com o Bruninho Legenda Adriana Zanotto 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 Antônio Filho Divulgações Divulgando só as melhores Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto